Existe, até na psicanálise, um consenso, às vezes explícito, às vezes tácito, da importância do limite. Espinozianamente falando, me parece que muito mais importante do que impor limites é a gente desenvolver nossa potencialidade, nossa potência de vida, nossa potência de existência. Por quê? Porque quando a gente começa a perceber o que a gente pode fazer, sentir, realizar, já é dado por si só o que a gente não pode. Ou seja, não é preciso impor limite. Ao contrário, quanto mais a gente pode se expressar, pode se realizar, pode se sentir ativo na vida, mas a gente percebe o quanto a gente não pode. Então, o limite é dado a partir de uma positividade da ação e não a partir de um cerceamento da ação. Então, dessa maneira, eu tô ligando nessa ideia, a ideia de que a gente pode conceber instituições que balizem as ações humanas, mas de fora, a imagem geográfica, o espacial que eu tenho, é assim, de fora, como contornos, mas dentro dos quais cada um possa se sentir aí sim livre para ser, para agir, para pensar, o que é totalmente diferente da ideia da proposta moral ou da proposta roubeziana, que, em geral, acredita que é preciso que se exerça um controle de perto do indivíduo, porque se esse controle não existir, o indivíduo vai ser levado à sua própria destruição ou à destruição do outro. O que o Spinoza tá dizendo é assim, que quanto mais você controla de perto, mais você cerceia esse direito natural, essa potência de existir, e aí sim é que vai existir uma reação mais ou menos catastrófica, mais ou menos violenta contra esse cerceamento. E que, portanto, quanto mais você cria instituições que favoreçam a diversidade, a singularidade, que favoreçam esse exercício das nossas potencialidades, mais as pessoas vão se sentir realizadas e menos vão precisar reagir, vão agir mais do que reagir.